E a gente volta a falar sobre um policial que foi baleado durante uma briga em um bar de São Paulo. A Paola Viana está de volta para trazer informações ao vivo para a gente. Paola, bem-vinda mais uma vez. Oi, Adriana, bom dia mais uma vez a você. Esse policial militar reformado, ele foi socorrido e levado ao hospital Hermelino Matarazzo, onde passa por cirurgia neste momento, ele não corre risco de morrer. Segundo informações de testemunhas, ele estava nesse bar durante a madrugada, ele frequentava esse bar sempre, inclusive ajudava na segurança do local. Essa noite, ele precisou intervir na briga de dois clientes. E um deles, muito revoltado pelo policial ter interferido nessa discussão, saiu do bar, voltou em casa, pegou uma arma e foi de novo até o bar junto com outros dois homens e atirou três vezes no policial. Ele foi atingido, então, com esses três disparos. Está, como eu disse agora, no hospital. A polícia ainda não tem pistas sobre esses três homens que cometeram esse crime. Só sabe que eles fugiram desse estabelecimento utilizando um carro branco. Então, agora, a polícia procura por testemunhas, por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a investigação a chegar nesses três homens envolvidos, então, nesse crime contra o policial militar reformado. Segundo a filha dele, o policial já estava aposentado há bastante tempo e frequentava também há muito tempo esse bar. Até então, não tinha tido nenhum tipo de briga, mas, essa madrugada, esse fato ocorreu. Então, a polícia, nesse momento, trabalhando para encontrar esses três homens. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Qualquer novidade, é só chamar. Paola, obrigada, viu, pelos detalhes.